As mesmas decorações que faço com chantilly, pode ser feito com buttercream? As mesmas decorações que você faz com chantilly, você faz com buttercream. Mas as decorações que você faz com buttercream, nem todas você consegue fazer com chantilly. O buttercream é um creme extremamente versátil. Ele aceita qualquer tipo de ingrediente, de textura, de decoração, o que você quiser. Então, ah, eu quero colocar pasta americana no buttercream. Ele não vai melar só pasta americana. Eu quero fazer... Ah, eu vi que a Poli, a Poli Moraes, irmã da Ju Moraes, que a Ju trabalha muito com chantilly, a Poli começou a fazer muita cobertura de buttercream por esses tempos, né? Ela queria fazer um bolo de natação e respingou glucose no bolo com buttercream, que ela tá aprendendo a mexer com isso agora. E ela falou, gente, é incrível, o buttercream não escorre, né? Se você pingasse isso no chantilly, no chantilly ia escorrer. Ela queria dar um efeito molhado no bolo. E o buttercream, ele cria essa camada impermeável que não deixa nada absorver no bolo, que ele fica lá certinho. Por ser manteiga, por ser gelado, por tudo isso. Então, assim, o que você faz no buttercream, nem sempre você vai fazer no chantilly, tá? Mas o que você faz no chantilly, com certeza você vai conseguir fazer no buttercream. Muito melhor, inclusive. E se no buttercream você quiser fazer, tipo, rosas assim, você consegue? Trabalho de bico... Gente, assim, não existe... Eu vou lançar um desafio pra vocês arrumarem alguma coisa que não dê pra ser feito no buttercream. Gente, não existe o que não dê pra fazer de decoração no buttercream. Ele é muito... Ele é extremamente versátil. Dá pra fazer trabalho de bico, dá pra colocar qualquer tipo de decoração, de pasta americana, de folha, de papel de arroz, de folha, de papel de açúcar. Qualquer coisa. Dá pra colocar fruta, dá pra colocar macarrão. A fruta não escorre água, porque o buttercream ele é impermeável, ele não deixa escorrer água da fruta. Flores, o que vocês quiserem. Ah, eu não quero colocar flor de... Eu não quero usar flor natural, eu gosto de fazer flor de açúcar. Coloca flor de açúcar, não vai melar.